Doutora Cláudia vai avaliar uma pinta e falar sobre esse procedimento. E o que você precisa fazer? Mas primeiro conta pra gente, como é que é esse equipamento? O que a gente deve fazer quando tem uma pinta? Geralmente nós avaliamos a olho nu todas, pelo aspecto que o dermatologista sabe identificar se ela está diferente, se ela é muito assimétrica, de acordo com as cores. E muitas vezes nós utilizamos um dermatoscópio, no caso esse é um dermatoscópio que consegue fotografar para ficar tudo arquivado. Então todas as pintas, que aí conforme o ano vai passando, nós vamos acompanhando duas vezes ao ano, se a pinta cresceu, se mudou de cor, se a localização, se aquela pinta já existia, se aquela pinta é nova. Então fica tudo arquivado num sistema, no computador e nós acompanhamos você durante todo esse período, a evolução. E aí nós fotografamos e ele faz uma análise, duas análises com medidas, com cores, para ver se aquela pinta precisa ser removida ou não. Toda pinta com um aspecto diferente deve ser removida. Ah, é? Com um aspecto diferente, quando o médico suspeita de alguma coisa, ela deve ser removida. Viu, gente, é super importante fazer esse exame. Agora vamos lá, porque eu realmente estou preocupada. Ela viu a pinta e quis fazer o teste já. Nós colocamos um gelzinho, um álcool. E eu acho que essa pinta aumentou recentemente, sabia? Ela não era tão grande, mas como eu continuo tomando sol... Mas em geral elas aumentam, né? Elas aumentam com o tempo? Elas podem aumentar ou não. Não? Precisa ver por que que está aumentando. E não necessariamente aumentando ela é maligna. Não. Tem duas alternativas. Ou você acompanha e ela não tem nenhum sinal de maligna, de melanoma, de nada disso. Mas ela é uma pinta que passa os 6 milímetros e ela tem uma diferençazinha de cor em algumas porções. Então você tem as duas alternativas. Ou você acompanha para ver se realmente ela está crescendo, que você acha que ela está crescendo. Eu acho que ela está crescendo. Ou a gente retira para você ficar tranquila. Isso é importante, a evolução que você... Porque eu não sei como ela era antes. Ela cresceu. Ela cresceu? Ela cresceu. Se você fala que ela cresceu e você notou, não tem... Independente disso aqui, hoje em dia a gente já pede para tirar. O E da evolução é o mais importante, a gente fala. Se o paciente notou que ela está crescendo e ela mudou, é um indicativo de tirar para você ficar tranquila. E a gente precisa sempre estar preocupado e observando a gente, vendo o que está acontecendo. E sempre ir em um profissional para você ficar tranquila. É isso aí, é isso aí, para viver bem. Porque viver bem é contagiante.